Olá, meu querido aluno! Olá, minha querida aluna! Estamos de volta com mais um módulo do nosso curso do professor André Vilaverde e falaremos agora sobre o módulo de Direito Civil. Meus queridos, é com certeza uma das matérias mais importantes do edital, uma das matérias mais importantes para o concurso de cartórios é o Direito Civil. Então, muita atenção, vamos com calma para a gente vencer todo esse edital e eu gostaria de uma atenção especial de todos os meus alunos em relação a essa parte de Direito Civil. Tudo bem, meus queridos? Vamos lá, então! Iniciando o nosso primeiro item do edital, da forma que nós combinamos, nós falaremos agora sobre a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, certo? É o Decreto-Lei 4.657 de 42. Decreto-Lei 4.657 de 42. Professor, mas não é Lei de Introdução ao Código Civil? Muito cuidado, viu, meus queridos? No ano de 2010, nós tivemos uma modificação legislativa e a Lei de Introdução ao Código Civil, que era conhecida de todos, passou a denominar-se Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Por quê? Justamente em razão da aplicabilidade dessa norma a todo direito. a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ela se aplica a todo o ramo do direito e não somente ao direito civil. Meus queridos, essa foi a única modificação trazida pela Lei 12.376 de 2010, certo? Só modificamos a denominação. Então, para a sua prova, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Tranquilo? Beleza, meus queridos? Aquilo que nós combinamos, você deve assistir a essa aula e depois fazer a leitura dos artigos. É uma lei muito simples, muito pequena. Então, assistir a aula e depois leitura obrigatória dos artigos do Decreto-Lei nº 4.657 de 42. Tranquilo, meus queridos? Tudo bem? Nós estudaremos o quê nessa aula, professor? Nós estudaremos sobre vigência da norma, sobre obrigatoriedade da norma, estudaremos sobre integração normativa, sobre interpretação, aplicação das normas no tempo e aplicação da lei no espaço. Aplicação da norma no espaço. Tudo bem? Tranquilo? Então, vigência, obrigatoriedade, integração, interpretação, aplicação das normas no tempo e aplicação das normas no espaço. Esse é um resumo da nossa aula para vocês. Tudo bem? Então, vamos lá, iniciando. Professor, o que é vigência da norma? Vigência normativa. Meus queridos, vigência normativa, vigência, é o instituto pelo qual se dá existência e validade a uma norma. Certo? Então, vigência está ligada à existência e validade de uma norma. E essa existência e validade de uma norma, ela se dá com a promulgação. Não se esqueçam disso. Promulgação, então, dá vigência a uma norma. Existência e validade. Tranquilo? Tudo bem? Então, uma norma, quando uma norma é válida, professor? Uma norma, ela existe e ela é válida a partir da sua promulgação. A partir da promulgação, nós temos a vigência da norma. Tranquilo? Tudo bem? Então, vamos lá. Esta vigência da norma, há necessidade de que essa norma seja compatível com todo o ordenamento jurídico nacional. Em especial, essa norma deve ser compatível com a Constituição. Por quê? Não sendo compatível, nós temos o instituto da invalidade. Tanto da invalidade material e a invalidade formal. Invalidade material está relacionada à matéria tratada pela norma. Tudo bem? Já a invalidade formal, nós verificaremos um vício no devido processo legal legislativo. Então, nós temos um vício no processo legislativo, nós teremos uma invalidade formal. Um vício em relação à matéria, em relação ao objeto da norma, nós teremos um vício, uma invalidade material. Tranquilo? Poderam dar um exemplo, professor? Vamos lá. A não observância do quórum de três quintos em cada casa do Congresso Nacional para aprovação de uma emenda constitucional, ela gera uma invalidade da norma por vício formal. Tudo bem, meus queridos? Vamos lá? Professor, e o que é publicação? Nós já vimos a promulgação e agora a publicação. A publicação é o ato que se segue após a promulgação e que dá obrigatoriedade e coercibilidade a uma norma. Então, uma norma passa a ser obrigatória a partir de sua publicação. Em regra, meus queridos, pela lei complementar 95 de 98, todas as normas devem ter um período mínimo, um lapso temporal entre a publicação e a sua obrigatoriedade. Isso não é concomitante. O nome desse fenômeno é vacácio-legis. Então, vacácio-legis é o espaço temporal entre a publicação e a obrigatoriedade de uma lei. Certo? Em regra, há necessidade de observância da vacácio-legis. Em regra, toda norma deveria ter esse lapso temporal. A lei complementar 95 de 98, ela permite que normas de pequena repercussão, normas de pequena repercussão, elas teriam a sua obrigatoriedade no mesmo momento da publicação. Então, para a nossa prova objetiva, com base na lei complementar 95 de 98, adotem como regra, vacácio-legis é imposição. É imposição, normas de repercussão, de baixa repercussão social, aí nós poderíamos ter concomitantemente a publicação e a obrigatoriedade da lei. Tranquilo? A vacácio-legis, pela lei de introdução às normas do direito brasileiro, ela se dá em 45 dias para o território nacional e 3 meses para o estrangeiro. Muito cuidado na sua prova. São 3 meses. 3 meses, não se confunde com 90 dias. Tranquilo? Se cair na sua prova 90 dias, está errado. 45 dias para o território nacional e 3 meses para o estrangeiro. Tranquilo? A lei de introdução às normas do direito brasileiro, ela nos traz um fenômeno que se chama autodeclaração de vigência. Professor, o que é autodeclaração de vigência? É a possibilidade de a norma declarar a data de sua vigência. Tudo bem? Então, não havendo previsão legal, não havendo previsão na norma, a regra é 45 dias para o território brasileiro e 3 meses para o estrangeiro. Entretanto, há a possibilidade de que a própria norma declare a sua data de vigência. Tranquilo? Tudo bem? Então, vamos lá, fazer um resumo para vocês aqui do processo legislativo que nós vimos até agora. Nós temos a elaboração de uma lei, nós temos a promulgação que está ligada à existência e validade. Depois, nós temos a publicação, que está ligada aí com a vigência da lei. E esta publicação nós temos obrigatoriamente pela lei complementar 95 de 98, que há necessidade de vacácio legis. E apenas para normas de pequena repercussão, nós teremos a autodeclaração. Ou seja, a lei permite, a lei de introdução às normas de direito brasileiro, permite que a própria norma traga a sua data de vigência. Seguindo então, meus queridos, algo muito importante também, e já vi cair muito isso em prova de concurso, é a questão da contagem de prazo da vacácio legis. Meus queridos, na contagem de prazo da vacácio legis, nós não aplicamos a contagem de prazo do Código de Processo Civil e do Código Civil. Nós utilizamos a lei complementar 95 de 98, que diz o seguinte, que nós devemos incluir o dia da publicação e também o dia da consumação. E a lei entra em vigor na data subsequente. Então, nós incluímos o dia da publicação, incluímos o dia da consumação do prazo, e a lei entra em vigor no dia subsequente, na data subsequente, independentemente de ser feriado ou de expediente forense. Essa é a grande diferença entre a contagem de prazo para o Código de Processo Civil. Então, a lei vai entrar em vigor na data subsequente, independentemente de ser domingo, de ser um feriado ou de haver ou não um expediente forense. Sobre esse tema, meus queridos, o STJ entendeu que a data de vigência do nosso Código Civil foi no dia 11 de janeiro de 2003, porque nós incluímos o dia da publicação, o dia 1 de 1 de 2002, incluímos o último dia do prazo, ou seja, no prazo de um ano, daria no dia 10 de 1 de 2003. E a vigência foi no dia subsequente, no dia 11 de 1 de 2003. Há uma divergência doutrinária sobre esse prazo, mas para a sua prova, você deve entender o quê? Segundo a doutrina majoritária e segundo o STJ, a entrada em vigor do Código Civil foi no dia 11 de 1 de 2003. Tranquilo? Vamos lá. Seguindo então, meus queridos. Professor, e o que acontece quando nós temos uma correção no curso da Vacácio Leges? Meus queridos, havendo uma correção, essa norma deve ser publicada novamente e nós teremos aí um novo prazo de Vacácio Leges, que deve reiniciar do zero. Reiniciando do zero, portanto, nós temos uma hipótese de interrupção do prazo. Não há falar em suspensão, porque o prazo começa do zero. Tranquilo? Tudo bem? Professor, e no caso de correção parcial? Meus queridos, havendo correção parcial, essa republicação deve se referir apenas a esse trecho da norma. Somente em relação a esse trecho é que nós teremos uma nova Vacácio Leges. Então, nós teremos dois momentos de vigência. Um para a norma que foi publicada anteriormente e, havendo modificação, um outro prazo para a norma que foi republicada. Tranquilo? Tudo bem? Há essa possibilidade de diferença dos prazos de Vacácio Leges. Tudo bem? Não esqueçam disso para a sua prova. Vamos lá. Sobre esse tema, eu gostaria de deixar claro para vocês, meus queridos. Vacácio Leges não se aplica a regulamentos, não se aplica a atos administrativos. Não se aplica o regulamento a decretos administrativos. A obrigatoriedade dos atos administrativos se dá com a publicação. Publicação. Salvo se esse próprio decreto, esse próprio ato administrativo, é dispuser de forma contrária. Mas a regra é o que? Decreto, ato administrativo, regulamento, entra em vigor na data da publicação. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. Professor, qual a diferença entre vigência e vigor? Vigência, aquilo que nós já verificamos, está relacionada à existência e validade da norma. Ou seja, há um aspecto meramente temporal, de tempo. Agora, vigor, nós estamos estudando sobre a real produção de efeitos da norma. Aí nós estudamos a eficácia normativa. Então, vigência está ligada à validade e vigor está ligado à eficácia da norma. Tranquilo? Então, vamos lá. O Código Civil de 1916, ele não possui mais vigência, certo? No plano da existência e da validade. Mas, ele se aplica a situações anteriores. A situações, por exemplo, uma sucessão ocorrida. Mas, nós veremos isso aqui durante o curso, uma sucessão, uma morte que ocorreu na vigência do Código de 1916. Nós aplicaremos essa norma, porque essa norma ainda está em vigor, mas ela não possui vigência. Tranquilo? Ficou claro para vocês, meus queridos? Vigência é aspecto meramente temporal. Aspecto ligado ao tempo. Existência e validade. Vigor, vigor, nós temos um aspecto de eficácia. Um aspecto de real produção de efeitos da norma. Tudo bem? Vamos lá. Mais um tema lá, meus queridos. Princípio da continuidade. Ou também, princípio da permanência. Meus queridos, por este princípio, a norma, ela produzirá efeitos até que outra norma a revogue. Então, este é o princípio da continuidade ou da permanência. A norma, ela produzirá os seus efeitos até que outra norma a revogue. E nós temos duas exceções, que são as leis temporárias e as leis circunstanciais. Professor, qual é a diferença? Leis temporárias. O prazo de validade da lei temporária já tem o quê? Um termo. Nós já temos um termo previamente ajustado em relação a esta lei temporária. Por isso que nós não aplicaremos, não há necessidade de revogação desta norma. Não se aplica o princípio da continuidade ou princípio da permanência. Tudo bem, professor? E leis circunstanciais? Da mesma forma, esta lei, ela só terá validade enquanto durar determinada circunstância. Lembrem lá do direito tributário, uma norma de redução do IPI em tempos de crise. Esta redução do IPI em tempos de crise é uma norma circunstancial. Só haverá esta redução enquanto permanecer esta circunstância. Tranquilo? Então não há necessidade de revogação desta lei. Por isso não se aplica o princípio da continuidade ou princípio da permanência. Muito bem, meus queridos. Professor, e o que é ultratividade da norma? Ultratividade, vocês podem encontrar nas provas de vocês também, o sinônimo de pós-eficácia e pós-atividade normativa. Então, ultratividade ou pós-eficácia ou pós-atividade normativa. E o que é isso, professor? Que a norma, ela ainda produz efeitos mesmo depois de revogada. Porque a norma, ela incide em relação aos fatos que ocorreram em sua época. Então, as normas, mesmo depois de revogadas, elas incidem na época da ocorrência dos fatos. O exemplo é o que nós já falamos. A lei da sucessão, a lei que regulamenta, que regula a sucessão, é a lei da época da sua abertura. A abertura da sucessão, não a abertura do inventário. A abertura da sucessão se dá com a morte, certo? Então, por isso que nós aplicaremos uma morte ocorrida no ano de 1998, nós aplicaremos o Código Civil de 1916. Uma morte ocorrida no ano de 2004, nós aplicaremos o Código Civil de 2002. Não confunda a abertura da sucessão, que é a morte, com a abertura do inventário, que é o procedimento administrativo, quando for inventário extrajudicial, ou o processo judicial de inventário. Certo? Desta forma, meus queridos, a alíquota, por exemplo, do imposto de transmissão, será a alíquota da época da morte, da abertura da sucessão. Tranquilo? Tudo bem? Vamos lá, então, meus queridos. Nós temos duas formas de revogação. Duas formas, a abrogação, que é a revogação total, e a derrogação. Derrogação é a revogação parcial, certo? Nos dê um exemplo, professor. O Código Civil de 2002, ele derrogou, derrogou a primeira parte do Código Comercial, certo? Derrogou, porque houve uma revogação parcial. Tranquilo? A abrogação é revogação total. Tudo bem? Vamos lá. Meus queridos, nós temos a possibilidade de revogação expressa, quando o próprio comando legislativo já nos retira a eficácia de uma norma anterior. Nós temos a revogação tácita, ou revogação indireta, ou revogação oblíqua. Nós temos uma incompatibilidade entre a nova norma, que regula inteiramente a matéria tratada na norma anterior. E essa regulamentação se dá de forma colidente. Tudo bem? Então, se houver uma nova regulamentação, não significa por si só que haverá revogação. Há necessidade de que haja incompatibilidade. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos lá. Meus queridos, uma informação importante para vocês é que a Lei Complementar 95 de 98, ela prevê que a revogação deve ser expressa. Então, a regra no direito brasileiro é de revogação expressa. A norma deve trazer expressamente quais são as normas que ela está revogando ou derrogando. Tudo bem? Assim como aconteceu no nosso Código Civil, em que ele derrogou expressamente a primeira parte do Código Comercial de 1850. Tranquilo? Beleza? Entretanto, meus queridos, os tribunais, o STJ, o STF e a doutrina admite a revogação tácita. Tudo bem? Então, nós temos ainda no ordenamento jurídico a revogação tácita, mas fique essa observação que a Lei Complementar 95 de 98 prevê a revogação expressa. Tudo bem? Vamos lá. Desta forma, meus queridos, as normas deveriam evitar o quê? Aquela fórmula geral, revogam-se todas as disposições em contrário. Esta, revogam-se todas as disposições em contrário, ela vai contra a Lei Complementar 95 de 98, que exige a revogação expressa, a indicação de todos os dispositivos normativos que serão revogados por aquela norma. Uma outra informação importante para vocês é que nós teremos a revogação quando a norma for incompatível, de duas formas, quando expressamente assim eu declarar, certo? Revogação expressa, ou quando regular integralmente a matéria, a norma regula integralmente a matéria, mas de forma incompatível. Lembrem sempre dessa palavra da incompatibilidade entre as duas normas. Tudo bem? E agora, para a gente encerrar essa parte da aula, essa nossa primeira aula sobre a lei de introdução, as normas do direito brasileiro, nós continuaremos mais uma aula sobre esse tema. Nós falaremos agora sobre as antinomias, sobre critérios para a solução de antinomias. Meus queridos, nós temos três critérios em relação à solução de antinomias normativas. Nós temos o critério hierárquico. O que é esse critério, professor? Uma norma superior prevalece sobre uma norma inferior. A constituição prevalece sobre o código civil. O código civil prevalece sobre um regulamento. Tranquilo? Critério da especialidade. Meus queridos, por este critério, uma norma especial prevalece sobre uma norma geral. E o terceiro critério, o critério cronológico. Uma norma posterior prevalece sobre uma norma anterior. Tudo bem? O grande problema são as antinomias de segundo grau. Professor, o que é a antinomia de segundo grau? Quando nós temos antinomia entre esses critérios. Tranquilo? Porque quando nós temos uma norma superior com uma inferior, é tranquilo. A norma superior prevalece. Quando nós temos uma antinomia entre uma norma geral e especial, prevalece a norma especial. Uma norma posterior e anterior, prevalece a norma posterior. Mas e quando nós temos uma antinomia entre esses critérios? Vamos lá, meus queridos. Guardem. Eu vou colocar na tela para vocês aqui. Prevalece na seguinte ordem. Critério hierárquico, critério da especialidade e critério cronológico. O cronológico é o último critério quando nós temos essa antinomia de segundo grau. Então, vamos lá. Um exemplo para vocês. Uma norma especial anterior e uma norma geral posterior. Antinomia de segundo grau. Se nós temos aqui uma especialidade, prevalece o critério da especialidade sobre o critério cronológico. Então, vai prevalecer aqui a norma especial anterior. Tranquilo? Professor, se fosse uma antinomia entre uma norma superior anterior e uma norma inferior posterior. Aí nós temos o que? Prevalece o critério hierárquico. Prevalece o critério da norma superior, ainda que ela seja anterior. Tudo bem? Último exemplo para ficar bem claro para vocês. Professor, e se for uma norma geral superior e uma norma especial inferior? Prevalece o critério hierárquico. Se você adotar sempre esta regra, primeiro critério hierárquico, segundo especialidade e terceiro cronológico para antinomias de segundo grau. Uma informação importante para vocês sobre esse tema, meus queridos, é que uma lei nova, uma lei nova que cria disposições, sejam elas gerais ou especiais, não revoga as leis anteriores automaticamente. Então, quando nós estivermos utilizando o critério da especialidade, nós deveremos verificar a compatibilidade dessas normas. O simples fato de uma lei nova criar normas gerais ou especiais não revoga as anteriores. Há necessidade de que haja o quê? Uma colisão entre as normas, que essas normas sejam incompatíveis. Tranquilo? Então, nós estudamos até agora as antinomias aparentes, as antinomias de segundo grau. Professor, e quando nós temos a antinomia real? Qual o critério que nós utilizaremos? E aí, a nossa próxima matéria, que nós estudaremos na nossa próxima aula, que são os métodos de integração, que nós verificaremos na nossa próxima aula. Daqui a pouquinho eu encontro vocês. Até daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto